Voltei Senhoras e senhores, sejam muito bem vindos ao meu canal Meu nome é Victor e Hermine E hoje eu tô um pouquinho viciado Nesse novo console aqui Então, rapidão, se você segura aí um minutinho God damn it Tá, vou pausar aqui pra falar com vocês Faz uma semana que eu não posto vídeo E esse daqui é um dos principais motivos Eu tô viciado nesse console Não consigo parar de jogar, organizar Minha biblioteca de jogos nele Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já conhece Ou você tá afim de comprar Ou já comprou, tá esperando chegar, ou acabou de chegar Esse daqui é o Ambernick RG351M De metal Mas ele tem o P também, que é bem mais acessível Se você tá afim de ou comprar ele Ou saber mais sobre ele Além desse canal aqui, tem outro lugar certo pra você ir Então já aproveita, se inscreve aqui no canal Entra no canal e lá no banner Na parte de cima, ou na aba sobre Vai ter o meu servidor de Discord Entra lá que a tripulação desse canal aqui Manja muito desse game Muita gente lá manja muito mais que eu Então se você tiver alguma dúvida Ou quiser dar dicas A gente tá fazendo um Excel de compatibilidade De todos os jogos mais pesados que rodam aqui De Playstation 1, roda Todos os que eu testei pelo menos Rodou 100%, sem problema nenhum O máximo de problema É você precisar às vezes Trocar um pouquinho O tipo de controle Porque o Playstation 1 tinha dois controles O que não tinha analógico nem vibra E o que tinha analógico e vibra Às vezes um jogo não funciona com o outro Aí tem que trocar Mas só isso Desculpa falar tão rápido assim É que o vídeo não é muito pra explicar isso É mais pra fazer um review sobre ele E mostrar aqui tudo que ele faz Como que eu configurei ele depois dessa uma semana Eu pretendo ainda fazer uma série de vídeos Bem simples De repente vocês curtirem a ideia Me fala lá embaixo Deixa um like Eu quero fazer um vídeo ensinando os primeiros passos Recebeu ele Tirou da caixa O que você deve fazer As primeiras coisas É muito mais simples do que parece Parece um pouco intimidador Porque não tem muitos tutoriais aí na internet Mas é muito mais fácil do que você imagina E depois disso Tem várias pequenas configurações Assim Que talvez valha ali um vídeo Mostrando algumas no mesmo vídeo Ou um vídeo pra cada uma Vamos passar por alguma delas agora Eu tô aqui jogando um jogo E quero fechar ele simplesmente Eu posso salvar pra voltar aqui É até a forma mais segura Esperar a fase acabar e salvar Mas eu vou só apertar Select Start duas vezes E ele vai fechar o jogo 351 Elec é o sistema operacional É o firmware na verdade Que tá rodando aqui dentro Eu organizei todos os meus jogos Olha só Com capinha e vídeo Isso daqui é mais ou menos automático Com uma função chamada Scrape Quando eu aperto Start Ele tá aqui Talvez ele não apareça assim Que você receba o seu console Porque você Eu acho pelo menos Que você tem que vir aqui Em Network Settings E conectar na internet Que tá ali embaixo Tô escondendo aqui pra vocês Não verem qual que é a minha rede Assim que você conectar na internet Acho que uma das primeiras coisas Que eu faria É abrir o computador E criar uma conta pro Retro Achievement Só escrever no Google Retro Achievement Você consegue E também criar uma conta Pro Screen Scraper Ou só Scraper Com K Não sei exatamente Qual é o site Que você tem que cadastrar Mas eu jogaria aí no Google O logo deles é um Pac-Man Com um monte de fantasminha fugindo Você vai reconhecer Assim que você bater o olho Essas duas contas São bem legais O Screen Scraper Serve pra colocar aquela fotinho do jogo O videozinho do jogo Ele busca automaticamente Os jogos que você colocar aqui dentro E coloca essas informações O Retro Achievement Quem teve Playstation 3 pra frente Ou Xbox Sabe mais ou menos O que que são aqueles Aqueles Você ganha Agora não sei se você vai falar Se são troféus ou troféus Sou muito burro Tô com vergonha de falar errado Mas já falando errado Sabe aqueles troféus É troféus? Tá Sabe aqueles troféus Que você ganha no Playstation 3 No Xbox É isso pra jogo retrô Então você conecta O seu aparelho na internet E você consegue Enquanto você joga Receber troféus Espero que seja isso Na tela Assim Depois pelo aplicativo De celular Você acompanha Deixa eu mostrar aqui rapidinho Só pra vocês entenderem O que que eu tô falando Olha só Esse aqui é o app Tá abrindo Ele é bem feinho Ah Tony Hawk É o que eu tava jogando agora Antes eu tava jogando Crash Final Fantasy South Park Dragon Ball Ele meio que mantém aqui Uma lista de tudo que eu joguei E os pontos que eu fiz em cada jogo O que que eu extravei em cada jogo É bem bem divertido Principalmente pro jogo retrô Aqui eu não tô jogando nenhum jogo agora Como vocês podem ver Entrou num screensaver Num papel de parede Num plano de fundo Como que chama? Depois passa um tempo E abre aquele Screensaver em inglês Não sei em português Eu programei ele pra passar vídeos De jogos aleatórios Então aqui eu tenho jogo De vários sistemas Esse aqui eu acho que é Atari 2600 Que é o console Que os meus pais tiveram Na infância deles Na adolescência deles Aqui já é um Um jogo de Game Boy Advance E vamos supor que eu tô aqui E falei Putz esse jogo aqui Parece ser muito irado Deixa eu jogar ele Eu aperto Start E vai começar aquele jogo Então eu programei o screensaver Pra ficar passando jogos aleatórios Porque as vezes A gente passa a vida inteira Jogando os mesmos jogos Ou com medo de experimentar Novos jogos E dessa forma Vendo ali Um pouquinho do gameplay De cada jogo De repente Depende do dia Eu bato o olho e falo Gostei desse gráfico E clico E já começa Olha que bonita A entrada Nunca tinha visto isso Achei que tava com problema Já falei Não, tá ao contrário A tela Lindo Lindo Muito maneiro Vamos pôr aqui o som O som é muito bom Mas eu tirei Pra não ter problema Com direitos autorais Muito legal né E aí Eu até tinha falado disso Antes e não mostrei Olha Vou apertar Select Start duas vezes E vou sair do jogo Em teoria Quando eu abrisse de novo Era pra voltar pro zero Era pra voltar lá Pra aquela parte Deixa eu vir aqui Eu vou aqui em coleções automáticas E vou procurar Últimos jogados Last played Tá aqui os últimos jogados Eu vou abrir agora De novo ele Ele não vai começar do zero Ele vai começar exatamente Daquela parte que eu fechei o jogo Olha só Sempre tem essa imagem de boot Tô tentando descobrir como tirar ela Ainda deve ser possível Voltou exatamente daquela parte Retro achievements Tem 102 achievements Eu não tenho nenhum Porque eu acabei de começar o jogo Mas quer dizer que ele já tá rodando Vamos sair aqui Eu esqueci de mencionar antes também Tem uma diferença entre o RG351M E o RG351P O M ele é de metal E o P é de plástico Mas o M ele tem internet embutido Ele tem o chip do Wi-Fi Tá aqui dentro Não preciso colocar nenhum adaptador Wi-Fi Aqui em cima Quem tem o P Precisa comprar um adaptador Wi-Fi E colocar aqui em cima Tem vários modos de fazer Tem gente lá no Discord Que põe uma antenona de Wi-Fi No AliExpress Vende umas pequenininhas Assim que você põe E não é muito caro não É bem acessível Pra usar retro achievements Pra usar o scraping Tem que ter a internet E tem outra coisa muito legal aqui também Você consegue jogar multiplayer Vários jogos Com outra pessoa É mais fácil se ela estiver no mesmo ambiente Que você Usando a mesma rede Wi-Fi Mas também é possível jogar Com uma pessoa do outro lado do mundo Tipo você joga Super Mario E ela também E vocês jogam ali Um jogo de co-op juntos É bem bem possível Se chama Netplay Eu vou fazer também um vídeo Só sobre isso E a verdade é que eu tô viciado Nisso daqui Tanto que eu não postei vídeo Nos últimos dias E não é nem só por causa disso Pra falar a verdade Eu postei um vídeo Há uma semana atrás Exatamente Ou um pouquinho menos Fica bem escura Fica bem escura a tela dele Mas ele tá fazendo Toda uma compressão Na minha biblioteca de jogos De Playstation 1 Porque se eu passar Pra esse formato CHD Os jogos ficam com a metade do tamanho Então eu consigo colocar O dobro de jogos Por exemplo Ali dentro Um monte de coisa Eu gosto desse console Porque ele serve Pra todo tipo de pessoa Você recebe ele Já consegue começar A usar com o firmware Que vem da caixa É um ótimo firmware Quem não gosta de fuçar Não vai perceber Problema nenhum nele Quem gosta de fuçar um pouquinho Consegue no outro vídeo Que eu vou fazer Ensinando a instalar O 351 Elec Que é muito fácil Fazer Instalar no cartãozinho Colocar E ter um sistema Um pouquinho mais moderno Que você consegue fazer Update Pelo Wi-Fi Só acessar aqui E apertar Update Ele faz E se você quiser ir muito além Você consegue ficar que nem eu Instalando portes Eu acabei de instalar aqui dentro Se liga só Que irado Eu instalei Half-Life É um dos melhores jogos da história New Game Easy Muito linda essa introdução né Não vou mostrar tudo aqui Na verdade eu ainda não consegui Fazer ele rodar 100% Quando eu aperto Start Eu tenho a impressão Que ele Fecha sozinho Assim Não é um Não é um quit Ele dá um crash Tipo ele Fecha mesmo Roda muito Muito bem Estou muito impressionado Tá Então aqui Está o save E esse aqui É o load state Que maravilha Opa Então o X É pra fechar Fechou sozinho Não está perfeito ainda Eu estou fuçando Talvez eu tenha feito algo de errado Talvez o programa Que não esteja perfeito ainda Mas dá pra jogar Alguns portes Também Além de consoles De sistemas Dá pra jogar alguns jogos De computador Aqui dentro Bem bem maneiro né Eu estou viciado nele Mas é isso Eu estou com ele Há uma semana só Estou fuçando bastante coisa ainda Quero fazer várias alterações Estou organizando minha biblioteca De jogos aqui dentro Eu já tinha outros consoles portáteis Tenho vários inclusive Eu vou fazer um vídeo Muito em breve Comparando ele Com o Pocket Goals 30 Comparando ele Com o Retroid Pocket 2 Fazendo uma comparação de todos Na verdade Vendo qual que vale mais a pena Pra sua necessidade Eu acho que cada um Tem uma necessidade diferente Serve melhor pra uma pessoa diferente Eu tenho aqui também O Polkiri V90 Que é muito muito baratinho Outro dia lá no Discord O Leo Que é um dos inscritos aqui do canal Que me dão a maior força Ele compartilhou ali um link Que estava assim Por 135 conto Coisa assim Então esse daqui é bem baratinho Aí depois vai subindo Tem esse Aí depois vai pra esse Agora de preço Esse daqui é melhor E mais barato Do que o Retroid Pocket 2 Então se você está pensando Em comprar o Retroid Pocket 2 Eu recomendo muito mais esse A menos que você Tenha muitos jogos Android E já tenha comprado todos eles E quer só baixar eles Aqui dentro de jogar Tá bom Aí eu concordo O Retroid Pocket 2 é legal Tem Android Mas esse daqui É o melhor console Que eu já vi na minha vida O melhor console portátil Nunca vi nada parecido com isso Estou muito ansioso Para ver o futuro da Umbernic É impressionante E é isso Esse daqui é um vídeo bem tranquilo Só para mostrar para vocês Um pouquinho de como eu configurei ele Com uma semana na mão O que foi possível fazer Nos próximos vídeos Provavelmente vai ser Como instalar o 351 Elec Então se você tem interesse nisso Ou ver como que eu fiz Para configurar os primeiros passos Se inscreve Clica aí no sininho Para você não perder De repente o YouTube Deleta o vídeo Se você assiste no primeiro minuto Pelo menos a informação Você tem aí na sua cabeça E também vou fazer um vídeo Mostrando como que configura Esse sisteminha de screensaver Que se eu gostar do jogo É só apertar start Ele começa Se vocês tiverem alguma outra dúvida Ah como que faz isso Como que faz aquilo Manda aí embaixo Ou entra lá no Discord Já expliquei como que faz Para entrar lá Se quiser saber sobre aquilo Que eu comentei no início do vídeo Como que faz para Diminuir Comprimir o tamanho Do jogo de Playstation 1 Para caber mais jogo O Discord é o lugar certo Para você fazer essas perguntas Ou aqui nos comentários Pode ser que alguém te responda também Quero só aproveitar Para não perder o costume E agradecer você Que está assistindo até o final Porque uma das minhas metas desse ano É virar um parceiro do YouTube E a gente está muito perto Por causa do problema Que eu tive com o YouTube recentemente Está um pouquinho mais longe Do que antes Mas a gente vai chegar lá E quero agradecer vocês Muito, muito obrigado Meu nome é Victor Emine E como sempre Eu volto no instante Fui